Onde o estranho já é? O estranho é Stranger Rangers? É lá do Power Ranger, passa na TV Globinho, Bela. Bia, tu, Bela, todos os dias, 9 horas da manhã, na TV Globina, da Fátima Bernardi. Perfeito, aqui, não aconteceu nada, não falei nada de você, não. Perfeito, mano. Deu 1 minuto e 6. A partir do 1 minuto e 6, certinho, vocês vão ver. Aí, ó, certinho. NZ, pelo amor de Deus, hein, clipe acerta, edita legal isso aí, hein. 1 a 0, 1 a 0. Deu certinho, galera. Boa, Charlotte Holmes. Aí, baralho. 52, 7, 8, 8. Entra aí. É, amor. 52, 7, 8, 8. Entra aí. Acabei de fazer um tema aqui, se eu perdesse o desafio, eu, 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 é, encerra a live. Já, já era, já encerrei, já. Já encerrei e comecei outro. Encerrei a live e comecei outro. Perdi, perdi. 52, 7, 8, 8. Encerrei uma coisa. Encerrei, conta uma mentira para nós. Alô, Encerrei, conta uma mentira aí para nós. Vou contar uma mentira. As gaysas não tem nada. É, pô, tá falando aí? O dela é para macacos. Na live, corpiu Zé do Tique. O que é isso? O que é, calma? O que é? Quando você pegou isso aí? Quando você pegou? Essa aí, sua? Ô, Cuíque, tu viu quem morreu, Cuíque? Quem morreu? O doboador do coach, Cuíque. O doboador do coach. É o... Não entra, não. Troca. Olha, a Bel riu ainda, mano. A Bel riu. Deixa eu ver quem... Deixa eu ver quem que a Bel comprou. Ah, não. A Bel comprou uma panturra. Pantufa para mim. Panturra. Ô, Cuíque, quem que é isso que você estava... Você estava olhando... Olhando para o olhar... Meu pé, ela comprou o tamanho pequeno e que não entra no meu pé, mano. Aí sai, hein? Bora lá. Ó, próximo tema, hein, galerinha? Ó, o... Ô, Billy, você tem que clippar depois. Mano do céu. Ah, não, mano. Sacanagem. Vai, 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 vai. Não! Mano, voltei lá para o início. Mano, eu estava lá na frente, velho. Vai, vai, vai. Mano, eu estava lá na frente, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Corre, corre, corre. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não! Vai, 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 vai. Vai, vai. Aí, passei boa, garoto. Vai, 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 velho. Mano, eu estou lascado. Vai, 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 vai. Vai. Nossa senhora. Vai, vai, vai. Vai, mano. Não! Ah, não. Vou levar alvada. Não, velho. Mano, eu vou levar alvada, cara. Mano do céu, velho. Peraí, galera. Eu vou ter que me preparar aqui. Vai, deixa eu me preparar. Mano, olha o tamanho do meu cabelo, mano. Olha isso, cara. Mano do céu, velho. Mano. Não fica... Mano, velho. Não, velho. Eu não acredito. Vou entrar para a câmera aqui. Peraí, galera. Deixa eu só colocar o saco aqui. Tá bom. Eu já marrei. Ah, mano. Eu não acredito, velho. Mó fedido eu vou ficar, mano. Ah, mano. Mó fedido, mano. Que roxo, cara. Ai, que roxo, cara. Ah, mano. Olha isso, velho. Ah, que roxo, mano. Para, velho. Já tacou o ovo já, mano. Pô, chega. Nossa, mano. Sacanagem de vocês também, velho. Ó, mano. Vou ficar fedendo o ovo agora. Ah, mano. Olha aí, velho. Socorro. Nossa, mano. Ó, desafio concluído, hein. Ah, mano. É, ó. Mas o clipe, a tampa fosse o clipe. Tchau, tchau. Ai. 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 É a minha modelo Fala, galerinhas Espero que o Cui que foi tomar banho rapidinho Já já ele volta Fala, galerinhas Espero que o Cui que foi tomar banho rapidinho Já já ele volta, tá bom? Peraí que eu vou entrar De novo Mano, ainda tô fedendo um lugar Voltei ser mutuacal Obrigado, Billy, mano Obrigado, Billy Voltei Obrigado, mano Billy, mito, mito Mito, mito Filho do cacaio, mano Tá frio, mano Capelo do quem? Ninguém vai me achar aqui, galerinha Alguém tem que pegar lá Ah não, NZ Sai daí, mano Assim você me atrapalha, paralho Galera, daqui a pouco eu reseto o bagulho de novo, hein Vem, irmão Afasta, NZ, de perto de mim Tu nem que me dá faca, fala da frota Muito engraçado, esse gato, NZ Galera, vocês estão bem? Tudo estão bem aí? Como vocês estão, tudo tranquilo? Galera, daqui a pouco eu reseto a sala, hein Oi Já, já tô jogando já, mano Tá louco Já come pra o outro? Não 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 Estáig . Deixando O Neve O Neve O Neve A A D Droga Quem quer XP No É É Ele não Ele não Ele não Não E aí, galerinha, como vocês estão, tudo tranquilo?